Às vezes fico a pensar, e não sei o que dizer, Quando alguém me pergunta, como é que vou sem você? Deixo respostas no ar, para quem quiser entender. O meu coração sabe demais, a falta que você faz. Falta o azul no meu céu, é um pedaço de mar. Falta o doce do mel, sofro com falta de ar. Falta o agito do dia, falta uma noite de paz. E a metade da lua cheia, a falta que você faz. E a metade da lua que você faz. E a metade da lua que você faz. A metade da lua que você faz. Meu coração sabe demais, a falta que você faz. Falta o azul no meu céu, é um pedaço de mar. Falta o doce do mel, sofro com falta de ar. Falta o agito do dia, falta uma noite de paz. E a metade da lua que você faz. E a metade da lua cheia, a falta que você faz. E a metade da lua que você faz. Legenda Adriana Zanotto